Você sabe que mês de junho tá chegando e em vários estados do país, principalmente em estados do Nordeste, isso é sinônimo de alegria, pois é época de comer comidas típicas nordestinas e de dançar muito forró. Só quem é do Nordeste ou já visitou as minhas terras é que vai saber do que eu estou falando. E só pra eu ter uma ideia, se você sabe do que se trata, deixa aqui nos comentários se você é nordestino, se já visitou essa região do país ou pretende visitar agora no período do São João. O fato é que o cantor João Gomes recentemente esteve no município de Cachoeira, interior da Bahia, onde gravou um clipe, acredito que promocional, divulgando, como já falei anteriormente, o São João do Nordeste que está pra começar agora em junho. E o que chamou a atenção foi o momento em que o João Gomes pega nos braços o bebê de uma fã que buscava, de alguma forma, tirar uma foto com o cantor. E o detalhe é o semblante de alegria do João ao segurar a criança. É, Ari Mirelle que se prepare porque o vaqueiro, de fato, não está de brincadeira quando diz que ano que vem, o dia das mães, será diferente para ela. Então, que nesse São João, o papai do céu traga muita prosperidade para o João e sua equipe, e que ele possa construir a estrutura necessária para realizar todos os seus desejos. E aí, você acha que o João Gomes vai ser o papai coruja? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. E para receber mais informações sobre o seu famoso favorito, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo aqui, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu vou deixar na tela final um vídeo falando justamente do casal Ari e João, em que a Ari faz uma surpresa para o João, e a atitude da influenciadora chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. Confere lá, você vai gostar muito. Do mais, te vejo no próximo vídeo e um forte abraço.